Rapaziada, eu tenho uma filosofia que eu sempre falo em tom de gozação, né? Que é que o sentido da vida é arrumar um problema pra cabeça. Isso aí, cara, é batata, tá ligado? Porque é o seguinte, esse papinho aí do Jeremy Bentham, que, ai não, a gente tem que fugir da dor e buscar o prazer, é a maior abobrinha que eu já ouvi na vida. E isso também, né, filosofia clássica, tem alguns filósofos gregos aí, falavam essa mesma bosta, obviamente que não os socráticos, né? Falavam, ai não, você tem que buscar o prazer e fugir da dor. Meu irmão, o negócio é o seguinte, se o ser humano não tiver um problema, ele vai ou arrumar problema, ou ele vai inventar problema. Não tem outra opção fora disso, tá ligado? Você pega até na literatura lá, o sofrimento do jovem Werther, que o cara fez merda pra caralho e falou, ai, eu tenho depressão, eu vou me matar, tô numa crise existencial, que até refletiu umas merdas que o próprio Gator tinha feito. Ele foi arrumar problema, e depois se vitimizou, que nem um bosta. Por quê? Porque não tinha um lote pra carpir, caralho. Aí você pega do lado lá do... Qual que era o outro? Outstória? Ah, o Don Quixote, por exemplo. O Don Quixote, ele era um fidalgo caído, né, após a Revolução Burguesa, né, você migrou o modo de produção de uma economia feudalista pra uma economia mercantilista, e posteriormente uma economia de mercado. E aí você tinha o quê? Você tinha um cara louco brigando com o Mui Edvento. Por quê? Porque ele quis inventar um problema pra resolver. Entendeu? Lógico que eu tô usando exemplos isolados, né, mas, cara, é uma coisa que parece que é um negócio que sempre se repete, tá ligado? O cara não tem problema, ele inventa. Ai, que eu tô numa crise existencial. Ai, que não sei o quê. Lógico que a filosofia também resolve isso. Mas, cara, o problema é falta do que fazer, irmão. É falta do que fazer. Eu falo em tom de gozação, eu falo em tom de zoeira. Mas é verdade, mano, tá ligado? O Mises já falava, né, o motor da ação é o desconforto. Meu irmão, se tu não tiver um problema, tu vai ficar igual um vegetal, mano. O que você vai fazer da tua vida? Se tu não tem nada pra resolver. Nem em relação aos teus próprios vícios, às tuas próprias merdas que você faz. Ou, porra, não tem dinheiro. Porra, vai trabalhar. Entendeu? Às vezes eu me vejo reclamando, eu falo, caralho, o que eu tô fazendo pra melhorar? E é, mano, a gente precisa de problema já. Se a gente não tiver problema, a gente vai ficar vegetando. Não tem motivo, não tem outro motor da ação se não se tem um problema pra resolver. Lógico, né? Isso não significa que a gente busque puramente a satisfação. A gente precisa do problema pra, em primeiro lugar, ter a satisfação. Se a gente tiver só satisfação, 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 sem dor, não faz sentido. Não tem conquista, não tem graça. Entendeu? É uma antinomia. A gente precisa dos dois. A gente precisa do custo e do benefício. A gente precisa da satisfação e da insatisfação. A gente precisa do desconforto pra chegar no conforto. Por aí vai. Né? E se você buscar só o conforto, só o conforto, só o conforto, você vai ser irresponsável. Basicamente. Você vai desperdiçar recurso arrudo, né? Se você for rico, você pode rasgar o patrimônio da sua família. Mas uma hora você vai ficar fodido. Entendeu? Então é isso, mano. A grande verdade é essa. O homem precisa de um problema. Se ele não tiver um problema, a vida dele não tem sentido. Forte abraço e bom domingo.